Mas eu vou lá buscar de qualquer jeito, se empatar eu vou lá buscar Pô, eu vou tomar um papelzinho Pô, Xaulinho, tô falando que você parece comigo, velho Caraca, velho É uma honra pra mim, velho É uma honra pra mim, meu camarada Pô, é um irmão, pô Eu gostaria de saber quem foi esse doido que colocou isso na cabeça Não, mas sabe o que eu falei, é que essa raça de preto é que nem raça japonês Tudo é igual Que honra, velho Eu vou fazer pra brincar Eu vou fazer pra brincar Caraca, mestre Isso aí Alguém sabe o que tem brincadeira que custa caro? Então começa aqui Aí já falaram com ele Acabou pra ele, meu bem É mesmo, acabou bem Acabou bem Eu vou fazer pra brincar Hum, separation Um, 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 um Então, vamos lá. 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 Vamos lá.